oi oi nossa moça você tá meia azul hoje né é cara ela tá meia azul não é é é eu consegui cara entrar no servidor conseguir pegar um horário que ele tava online no caso aqui o servidor 3 né o servidor 1 não tá online agora tipo tá off é não tem como entrar né então não tinha como gravar não né então tem que ser o 3 tá é ontem é foi ontem foi foi ontem pra vocês é ontem pra mim ainda hoje porque eu não dormi ainda precisa você esqueceu que você nunca dorme é mesmo cara realmente eu nunca durmo né como é que a gente faz agora eu não sei mas enfim foi ontem pra vocês é não saiu porque não tinha como gravar na servidor tava off e não tinha como gravar então é isso cara é isso e é isso tá então essa aqui é minha moto aqui moto chique alguém tentou roubar a moto não foi eu acho que sim que colocar esse breguacinho aí ó não tava assim não sei também mas tudo bem é muita gente tava até reclamando que perdeu o level tá com essa confusão toda aqui dentro do servidor eu não perdi nada eu acho que eu não perdi nada vou até olhar é nos vídeos anteriores porque eu não me lembro realmente é qual o tipo o leve é que eu tô eu tava no caso eu não me lembro eu não sei cara precisa você não tem vergonha na sua cara de não lembrar eu não lembro cara é porque muita coisa na minha cabeça sabe então deixa eu entrar aqui na casa do moço é cara eu sou bem entrometida mesmo vai minha filha entra colocar entrar casa e vai quer ver entrar casa com ele foi foda né entrar casa beleza é cara eu invado mesmo a casa dos outros sabe tem nem vergonha né Priscila é cara tem nem vergonha eu vou subir porque eu sou pessoa civilizada né oito e gente tipo né eu pergunto depois que eu entro né dormir vai dormir moça porque né dormindo de graça é melhor cara não tô pagando nada mas então Priscila esse aqui não era pra ser o episódio 101 episódio é preciso não episódio não não mudou a palavra agora episódio tá é era só que eu não terminei de editar ainda episódio 100 então aguarda aí cara esse aqui é o 99.1 99 pontinho 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 99 não sei molesta sei lá cara qualquer 99 tá por aí então a moça acordou aqui vamos sair aqui e é isso né vamos descer aqui infelizmente eu não posso trazer pra vocês aqui no servidor 3 é profissões tipo que eu pegue avião tipo piloto eu não posso trazer porque eu não tenho ainda habilitação de piloto e eu tenho que comprar cara eu deixa eu ver se consigo um inscrito online que eles me vendem tipo não que seja baratinho tá eu tô com dinheiro para comprar mas eles me vendem se precisar fazer aquela como é que fala fazer o teste né sei lá cara fácil habilitação de lá é pela habilitação lá sabe então vem eu vou pegar uma profissão aqui tá precisa vai ser qual não sei cara eu tô pensando ainda então eu vou pegar uma profissão aqui tá para gente falar sobre ciências que vocês acham não né é mas a gente vê por aí é a gente se vê por aí eu falei errado não foi mas tudo bem né tipo ninguém liga mesmo todo episódio fala errado oi a gente voltou depois do reclame do plim-plim precisa não teve comercial não porque não sei cara finge que teve sei lá sei lá cara finge que que tu foi deu pausa no vídeo foi buscar um refrigerante com coca-cola e batata frita eu tava com fome você me deixou com mais fome ainda trágico cara sabe o carinha todo mundo deu crise sabe é tá então essa é a terceira vez que eu tento gravar aqui continuação nesse vídeo continuação isso só que o servidor tá caindo muito pessoal muito 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 para chegar aqui foi uma luta cara foi uma luta vem cá moço vem moço Marcelo ele me achou aqui no servidor esse cara que sempre tá cara tipo pelas madrugadas sabe eu sempre encontro ele para vocês verem que o servidor tá caindo para caramba ó tem 11 pessoas online tem até um RTD aqui ó 11 pessoas online só para o lojo de cachorro isso é muito pouco né então tá aquela situação cara tá a situação eu acho que vai cair de novo servidor ó caiu de novo tá vendo pessoal tá impossível de gravar tá não tem como vocês estão vendo aí que não é mal vontade minha má vontade minha vamos ver se volta servidor aí ó voltou vamos continuar aqui né vamos logar aqui tá difícil cara mas é assim né estou tentando resolver então né beleza nossa como assim nossa o caminhão na minha cara que é absurdo deixa eu pegar a carga rapidinho aqui vamos ver se a gente consegue continuar tipo entregar uma carga eu acho difícil tá mas eu vou tentar mano precisa estar dirigindo muito mal cara eu sempre dirigi assim cara sabe peraí mano pegou outro caminho vai mais fácil né Priscila é cara cadê esse aqui o moço Marcelo entrou de novo ali ó tá caindo sempre pessoal tá tipo de 5 em 5 minutos tá caindo servidor então é isso cara não tem muito o que fazer né então o episódio sem eu falei para vocês vai sair eu já estou editando minha voz falhou agora tô terminando de editar tá eu acho que sábado ou domingo sai e o episódio 101 eu não sei como é que vai ser né porque eu tenho que esperar o servidor voltar ou né né prevejo o caminhão caindo na água também prevejo moço também é deixa eu ver aqui carregar precisa tu vai pegar aquela de 1400 de novo não cara hoje você diferente vou pegar para lasventuras tá beleza vamos ver onde é isso se eu conseguir entregar né tem isso também deixa eu ver um dia de lasventuras cadê cadê vixe beleza vou pegar essa avenida principal aqui porque né deixa eu ver como é que eu pego aqui é melhor sair da melhor entrada sei lá cara beleza vou pegar essa ruazinha aqui ó vamos lá vamos dar a volta por aqui espero que o servidor não caia né e eu consigo gravar para vocês esse vídeo de boa porque eu anotei o mói de salve aqui espero que dê tempo de mandar esse mói de salve porque tem nossa mãe tem muita gente hoje vocês estão comentando muito misericórdia tá e ontem realmente tipo no vídeo de ontem de samp eu esqueci de falar a palavra né no final do vídeo vai cair de novo servidor quer ver o moço tá off ali ó vai cair de novo vamos ver se vai cair mesmo então eu esqueci de mandar o salve de vocês né esqueci também de falar a palavra no final do vídeo então foi mal a palavra de hoje vai ser uma palavra diferente tá vai ser uma palavra assim ó caiu então vai ser assim eu morri 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 por que essa palavra essa palavra está relacionada a meu desenho animado da minha vida tá que é vida de inseto o que eu tô falando aqui também eu não sei cara ó tá caindo sempre solta eu vou tentar mais uma vez se eu não conseguir não tenho o que fazer mas eu tô mostrando a vocês que está com esse problema e não tem como gravar assim né porque muita gente tá achando que é uma vantagem minha que eu não quero gravar inclusive eu tô com medo da molesta vai minha filha eu tô com medo da molesta tipo de perder minha casa cara no servidor 1 porque não tem como quando o servidor 1 tá tipo online eu não consigo vai sair da minha cara mano eu não consigo a nossa eu vou tentar mais uma vez hein eu não consigo é entrar no servidor e pagar o imposto da minha casa ou seja né acho que muita gente tá com esse problema lá vem o moço vou tentar mais uma vez aqui com ele tá se não for é né né então é isso cara tô com medo de perder minha casa sabe tipo meu apartamento lá porque eu não não sei o que eu faço na moral eu acho que muitos de vocês também estão com esse problema né infelizmente pessoal a gente tem que esperar tá estou tentando resolver então não tem muito o que fazer beleza muito menos eu né tipo só gravo aqui então eu não sei muita coisa não beleza deixa eu entrar aqui vai filho ó vai cair de novo com certeza vai cair vai cara ó não está respondendo ao meu comando então vai cair pessoal o servidor com certeza vai cair chover ó caiu de novo tá então não tem como gravar como vocês estão vendo tá impossível é ele passou o dia todo off e quando eu tentava gravar quando eu tô tentando gravar agora vocês estão vendo o servidor cai e não consigo fazer nada né então é isso tá é só para vocês terem uma idéia não achem que eu estou a priscila tá xingando servidor precisa fazendo isso e aquilo ó nem funcionar tá ó caiu de novo tá não acha que eu estou aqui xingando servidor dizendo que eles não estão tentando resolver tá eu não tô falando isso tô falando tô mostrando a vocês que não tem como gravar esses dias até eles resolverem isso aí vai ser resolvido com certeza vai eles estão tentando resolver então acalme-se não fiquem com a molesta tá então a calma tomo suco um suco de goiaba de laranja tangerina sei lá cara qualquer suco tá então é isso eu espero que vocês entendam aí tá com certeza vocês entendem tá obviamente a minoria aqueles que vão lá no fórum em qualquer outro lugar fica xingando os caras não façam isso pessoal tá eles estão tentando resolver tá então relaxa aí mas é isso é sei lá cara comenta aquela palavra que eu falei no meio do vídeo já esqueci deixa eu falar os outros alvos de vocês aqui rapidinho para vocês não me xingarem né ver renan rogerio isso reizinho jorge lucas jorge mateus tô ligado que você tem seu irmão né tô ligado cara é os cantor sabe então nossa que merda é christian júnior dudu santos julgamer lucas oliveira fumacinha nossa moço que nome é criativa fumacinha angel black muito criativo também passe que não passe killer moço nossa que nome também viu e diogo iliel ou eliel não sei moço você sabe que é pra você salve pra todos esses moços e e o moço também jorge lucas e jorge mateus né que é tipo cantor sabe que eles sabem disso eu sempre faço piada com o nome deles né é moço não é por mal tá é brincadeira mas é isso é agora que eu tô aqui o servidor não cai né mas ele vai cair já já mas é isso tá é um videozinho totalmente tipo sem conteúdo nenhum mas só para mostrar vocês que não dá beleza vocês entenderam já né é é isso tchau até o próximo vídeo